Oi gente, olha nós aqui outra vez, essa aqui é a aula de número 8 da nossa oficina de violino e viola e hoje a gente vai fazer os exercícios apertando as notas, tá? E hoje a gente já fez a nota Sol e nota Fá, dedo 3 e dedo 2 na corda Ré e hoje a gente vai fazer a nota Mi, que é o dedo 1 na corda Ré Então, pra começar a gente vai fazer o exercício 13 E nesse exercício a gente vai ter as notas Sol e Fá, tá bom? E o retornelo no final Então eu vou ligar aqui o metrônomo pra nós lermos com ritmo, né? Com a velocidade certinha que a gente vai tocar Então vamos lá, exercício 13, vou colocar aqui em cima 1, 2, 3, 4 Sol, Sol, Fá Pausa, Sol, Sol, Fá Pausa, Sol, Sol, Fá Fá, Sol, Fá Sol, Pausa Lembrando então que temos retornela aí, tá? E aí ó, só vou relembrar vocês mais ou menos como que a gente aperta os dedos, tá? Aqui ó, a postura A mão bem redonda Vou virar pro outro lado Pra vocês que chegarem melhor Aqui ó, olha só Dedão Na mesma reta do dedo 1 Então vem Aqui ó, 1, 2, 3 E a mão bem redonda Percebam que aqui ó Meus dedos meio que fazem um quadrado, né? Pra não encostar em nenhuma corda Nem na corda Sol Nem na corda Lá Então vamos lá Eu sempre deixo o metrônomo ligado assim Enquanto eu tô falando Pra gente acostumar com esse som, tá? Então vamos lá Exercício 13 1, 2, 3, 4 Repetiu Isso Então a gente fez aí o exercício 13 Com só as notas Sol e Fá Tá certo? Então agora a gente vai pro exercício 14 E agora sim No exercício 14 Vou virar até um pouquinho aqui pro lado Arrasar um pouco a cadeira Porque eu vou mostrar pra vocês Como a gente aperta a nota Mi Vou mostrar aqui ó Coloquei aqui a imagem De como a gente vai apertar o dedo 1 Tá? Sozinho E o exercício 14 É basicamente isso Só a nota Mi Então Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Pra eu poder ler Liguei de novo o metrônomo Vamos fazer o exercício 14 1, 2, 3, 4 Mi 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 Pausa Mi 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 Pausa Mi 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 Pausa Vou parar aqui Só pra eu explicar uma coisa mais teórica, tá? Então vocês podem ver Que Eu vou fazer Vou desenhar Vou desenhar Lembrando que a gente tem 5 linhas 2, 3, 4, 5 Vou colocar a nossa top só aqui Então a nossa nota Sol É na terceira linha Nossa nota Fá Fá sustenido No primeiro espaço E a nossa nota Mi Aqui É na primeira linha, tá? Só pra gente não se confundir Fá Opa E Mi Tá bem pequenininho Mas eu acho que se dá um zoom aí Dá pra vocês enxergarem Tá? Então Sol Fá E Mi Então bora lá Vamos tocar O exercício 14 Que é só Nota Mi Vamos lá Tocar o exercício 14 Com o metrônomo, tá? Lembrando que eu não falo mais as pausas Tem que escutar o metrônomo Pra saber Onde é que a gente para E onde a gente continua o som 2, 3, 4 Isso aí Então o exercício 1 É só o dedo 1 Na corda Ré Que é a nota Mi Tá certo? Então vamos agora Pro próximo Que é o exercício 15 E aí pro exercício 15 A gente vai tocar Nota Sol Dedo 3 Na corda Ré Nota Fá Dedo 2 Fá sustenido Dedo 2 Na corda Ré E nota Mi Dedo 1 Na corda Ré Lembrando que a gente tem o retornelo Então a gente vai tocar inteirinho E repetir Então vamos ler juntos 3, 4 Sol Sol Fá Fá Mi Mi Fá Mi 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 Fá 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 Sol 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 E aí a gente repete Tá certo? Então vamos lá Sempre com essa contagem na cabeça Eu vou deixar um pouquinho mais devagar Porque esse exercício é um pouco mais difícil Tá? Então Sol Sol Fá Fá Tá? Então pra gente ter tempo de pensar melhor Depois eu acelero Pra gente fazer um pouquinho mais rápido juntos também Um Dois Três Quatro Tão 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 Muito bem, eu dei uma chiadinha aqui, foi falha minha Parei de prestar atenção e deixei o instrumento chiar Então, fizemos aqui o exercício 15, um pouquinho lento Vou aumentar bem pouquinho a velocidade, a gente tava em 50, tá? A gente tava aqui, ó, 50, vou apertar de novo pra vocês escutarem 50 batidas por minuto E agora eu vou colocar em 56 A gente tava em 55 antes Depois a gente colocou em 50, agora vou colocar em 56 Vou tocar ele inteiro, tá? Com o retornelo em 56 bpm 3, 4 No retornelo Então agora eu vou fazer mais um pouquinho rápido Vou colocar em 62, 63 bpm Eu quero que vocês tentem tocar junto comigo, tá? Por isso que eu tô fazendo o exercício inteiro Então, ó, 63 bpm, né? 63 batidas por minuto Então vamos lá 3, 4 E aí, pichinho E aí, pichinho Boa! Então, pessoal Na aula de hoje é isso Então a gente fez os dedos 3, 2 e 1 na corda ré, tá bom? Vamos tentar exercitar, aumentar a velocidade dos exercícios Tentar tocar mais rápido, usando menos arco Mudar as dinâmicas, né? Forte e fraco Experimentem Inventem exercícios Toquem apertando esses 3 dedos de maneiras diferentes Lento, rápido, na ordem, fora de ordem, tá? Vamos tentar inventar mesmo Vamos tentar criar Pra gente aprender de maneiras diferentes, tá certo? Então hoje a gente fez os exercícios 13, 14, 15, tá bom? E na aula que vem a gente continua isso Na aula que vem, então, a gente vai, na verdade, tocar uma música já Uma melodia bem legal Não deixem de estudar, tá bom? Porque quanto mais vocês estudam Mais rápido vocês conseguem evoluir Tá, jóia? Nem se você não tiver instrumento Estuda a leitura Se você, né... Quer tentar muito Volta lá no início, tá? Que tem uns exercícios bem legais Que você pode fazer pra treinar a postura Sem ter o instrumento Sem ter o instrumento Tá certo? E não esqueçam de sempre estar olhando o meu Instagram Rafael Amorim Música Porque é lá que eu faço as lives É lá que eu posto dicas relacionadas A violino, a leitura, a música no geral Tá bom? Então me segue lá E se cuidem Usem máscaras Um beijo E até a próxima